Fala família, tudo bom? E aí família? Bom, esse vídeo de hoje é bem o tipo do vídeo que não vai me dar muita visualização e é um vídeo que eu não gosto de fazer também e é um vídeo que não vai dar muita audiência porque é aquele vídeo chato que eu vou falar de coisas que nós motociclistas não gostamos de ouvir nem de falar que são os acidentes, são os problemas causados no trânsito e as fatalidades que ocorrem então eu estava lendo aqui uma matéria de 2017 do dia 15 de junho, na realidade de 2018 dia 15 de junho de 2018 da Folha de São Paulo então eu queria ler só um trechinho dessa matéria eu vou discorrer sobre o assunto eu gostaria que todos pudessem assistir e que vocês pudessem também compartilhar eu sei que isso é chato eu sei que se alguém da família de vocês assistir isso vai entrar em pânico mas é a verdade então a gente tem que falar sobre isso exatamente para a gente poder gerar a conscientização dos colegas e rodar da forma certa, tranquila da forma chata sem adrenalina mas curtindo a moto eu tenho uma moto de 650 cilindradas eu rodo devagar eu rodo a 50, 60 por hora na cidade dou as minhas esticadinhas quando a pista está vazia mas muito pouco mas eu curto a moto assim é assim que eu gosto de rodar então eu vou ler aqui um pedacinho da matéria e o título é o seguinte moto é o veículo que mais mata no trânsito e o que mais gera indenizações repito, essa matéria é de junho de 2018 motos representam um terço das 37 mil mortes por ano no Brasil carros representam 24% e aí essa matéria é da Clarice Pereira da Folha de São Paulo e está aqui eu vou deixar no link eu vou deixar aqui na descrição o link dessa matéria e a matéria começa assim a moto é o veículo que mais mata no Brasil das 37,3 mil mortes que ocorreram no trânsito no país em 2016 as motocicletas foram responsáveis por 12,1 mil mortes o que representa 32% de acordo com as informações mais recentes do Observatório Nacional de Segurança Viária os automóveis, que aqui ela está dizendo que são os carros vêm em segundo lugar com 24% das vítimas e em 21% dos casos de morte no trânsito não há registro oficial sobre qual o meio de locomoção que a vítima utilizou apesar de serem causadoras de tantas fatalidades as motos são apenas 27% do total da frota de veículos do país ou seja, um terço a frota total de 97 milhões de veículos segundo dados de 2017 do DENATRAN que é o Departamento Nacional de Trânsito e mesmo sendo apenas um terço da frota no ano passado, as motocicletas foram responsáveis por 74% de todas as indenizações de DPVAT para quem não sabe, o DPVAT é o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre esse seguro é obrigatório, a gente paga todo ano a gente paga, tanto carro quanto moto qualquer tipo de veículo, a gente paga esse imposto quanto mais acidente, quanto mais imposto quanto mais esse seguro sair mais caro fica até vi um vídeo, só fazer uma observação até vi um vídeo que saiu no YouTube YouTube não, nas redes sociais WhatsApp e tal falando sobre esse tal DPVAT mas é um outro vídeo que eu vou fazer sobre isso e aí tem aqui um relato no mundo todo, independente de quem seja o condutor o risco de acidente grave com motocicleta é de 5 a 10 vezes maior do que com o veículo de 4 rodas diz Horácio Augusto Figueira que é especialista em transporte e segurança no trânsito enfim, aí aqui discorre quem quiser ler a matéria total tá, completa leia aqui o link tá aqui vou deixar a título de curiosidade e informação de todos tá é um vídeo chato de se fazer não gosto de fazer esse tipo de vídeo é tragicista, né não sei se existe essa palavra, mas é necessário toca então família como eu disse cada vez mais a quantidade de acidentes aumentando de acordo com a proporção de motocicletas liberadas aí no trânsito cada vez mais as motos estão acessíveis as pessoas estão comprando motocicletas nós como influenciadores como não só a palavra influenciador que de certa forma se transformou em algo pejorativo mas é a palavra correta pra nos definir, né mas como evangelizadores do motociclismo eu acho que essa é uma palavra que não seja tão pejorativa num país cristão é a gente que levanta sempre a bandeira positiva do motociclismo que tenta dar exemplo do bom motociclismo o motociclismo o slow ride como vocês estão vendo aqui eu tô a 40 por hora 50 por hora slow ride vamos devagar devagar sempre ainda mais esse horário pra que a gente vai correr a gente vai chegar em casa acabou o expediente vamos devagarzinho a gente não vai precisar bater ponto pra chegar em casa, né então vamos devagar vamos curtindo ainda mais porque o trânsito tá doido esse horário também então a gente que pratica o bom motociclismo tenho vários exemplos aí de colegas meus motovloggers que praticam bom motociclismo não correm fazem aí suas matérias de motociclismo com conteúdo e sem exibicionismo né coisa difícil de achar hoje aqui no youtube com motovloggers e aí eu vou citar alguns casos aqui não um caso em específico mas já já deixa eu só finalizar essa parte essa introdução então esse assunto é um assunto muito delicado porque a gente que tenta representar o motociclismo tenta vender mais motos né vender que eu falo é incentivar a compra de motos né dar esse suporte para as montadoras mesmo que seja uma via de mão única né porque só a gente ajuda a montadora não ajuda a gente é mesmo assim a gente tenta enxugar gelo porque os péssimos exemplos estão aí os jovens querem comprar moto querem correr e o que vai fazer você consumir uma moto e não ter acidente e rodar como muitos que eu conheço que tem 30 anos de motociclismo e nunca sofreu um acidente eu infelizmente sofri já acidentes de moto não só um mas todos todos 100% dos acidentes que eu sofri foram por minha imprudência culpa minha eu não prestei atenção eu não pratiquei o bom motociclismo eu não pratiquei direção defensiva se eu tivesse sido mais atento e praticado a direção defensiva eu não teria eu tenho 20 anos de motociclismo eu não teria só vivido nenhum acidente então quando alguém me pergunta e aí o que você acha eu quero comprar uma moto eu digo olha beleza mas roda devagar mas eu quero comprar uma moto de mil cilindradas eu digo cara você não tem experiência vai devagarzinho aí se o cara tem experiência eu digo mas curte a moto curtir a moto é rodar devagar não precisa correr infelizmente a moto ela além de ser uma ferramenta de transporte ou de trabalho uma ferramenta de locomoção ou de trabalho é uma ferramenta da morte é sem dúvida o veículo mais perigoso que é um troço que só tem duas rodas ela não se sustenta sozinha e aí lá no início do meu canal eu soltei uma frase que causou ira de muitas pessoas lá no início bem no início que eu falei assim moto foi feita pra cair galera eu sofri uma enxurrada de crítica mas eu continuo dizendo moto foi feita pra cair quem não gostar não gosta deixa aqui sua crítica o problema de quem não gostar é o meu pensamento e aí eu vou complementar pra galera que não gosta de ouvir isso moto foi feita pra cair cabe ao condutor não deixar ela cair porque quem dá equilíbrio na moto somos nós e a gente tem que ter também equilíbrio pra poder manter essa moto rodando sem cair eu vou agora deixa eu falar um pouquinho só do conteúdo de youtube os youtubers espertões a galera que gosta de colocar adrenalina no youtube adrenalina com uma pitada de loucura e de falta de bom senso certa vez eu fui isso foi no ano passado acho que no meio do ano passado eu fui sondado por uma network pra quem não sabe a network é uma empresa que toma conta de youtubers ela ela tem um casting né os youtubers dela e esses youtubers eles ficam abaixo dessa network e aí eles vendem seu canal sua visualização e eles distribuem isso aumenta seu range seu alcance eu vou ficar misturando algumas palavras alguns termos de publicidade ou termos em inglês mas eu vou tentar também traduzir isso em português tá eu peço desculpa se alguém me achar meio bossal por falar isso mas é força de hábito mesmo porque eu trabalho com isso com esses termos eu sou publicitário então as vezes eu falo budget que é orçamento mas não é babaquice minha não é força é força do hábito mesmo e aí eu acabo falando a tradução tá mas peço desculpas para quem se incomoda e eu estou sendo irônico agora é então essa network ela toma conta dos youtubers e aí de vários segmentos de automóveis automotivo de cosmético crianças né brinquedos enfim eles ganham dinheiro com isso então eles ganham um percentual dos ganhos de cada youtuber que estão abaixo da network né é como se fosse uma agência sabe a agência que toma conta da carreira do youtuber pronto é isso então uma network aí eles oferecem algumas coisas né tipo a plataforma deles alguns tutoriais blá 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 um monte de coisa lá que eles oferecem aí uma network entrou em contato comigo é essa network é do Canadá aí eles entraram em contato comigo a gente fez um call né uma reunião por skype conversamos tivemos eu acho que foi uma reunião só não sei se foi uma ou duas eles me apresentaram um projeto tal e os meus ganhos só que assim eles não me garantem eles não me garantiam nada de dinheiro mas eu tinha que pagar eles um percentual meus rendimentos iam aumentar tá isso era fato mas eles não garantiam isso mas o que que eu quero chegar qual o ponto que eu quero chegar é que eles chegaram a mim exatamente porque eles viram que o meu crescimento era muito grande foi um crescimento muito exponencial muito rápido pra pro meu tipo de canal eu tenho muitos anunciantes aqui no canal né mesmo sendo um canal pequeno de hoje de 50 mil mas na época eu tinha 30 mil eu acho que eu tinha 30 ou 20 mil algo do tipo e eles me viram dentre vários outros youtubers que eles não tinham nenhum motovlog se vocês tem noção galera eles não tinham nenhum motovlog nenhum e era um eu não vou falar com a network tá mas é uma network grande canadense então eles não tinham nenhum nenhum motovlog por que? a maioria fazia cagada a maioria fazia bobagem cagada no trânsito bobagem essas coisas que a gente tá acostumado a ver essas besteiras que a gente tá acostumado a ver que causam exatamente esse tipo de acidente de problema e de péssimo exemplo pra comunidade era isso então eles não chamaram eles não convidavam esses motovloggers esses caras que tem sei lá 400 mil inscritos 1 milhão de inscritos eles não chamam por que? porque não dá anúncio não dá vocês podem até pensar pô fulano o cara tá tem um monte de anúncio mas ele não ganha tanto dinheiro assim porque o anunciante ele até até pega alguns anúncios mas não pensem que um anunciante ele quer ele quer botar o anúncio dele num doido que corre a 120 por hora no corredor ou assim então assim as networks elas tomam muito cuidado com essa questão do friend family que são as regras do youtube de você fazer o que é certo politicamente correto o que é que vocês queiram dizer chamar então eles não tinham nenhum motovlogger e eles escolheram o meu canal acharam o meu canal um canal referência pra esse tipo de motociclismo direção defensiva é um canal que tem muito acesso com novos motociclistas ou seja as empresas querem um canal assim pra poder vender moto então meu canal é muito interessante pra uma network porque eu vendo moto pra quem tá começando agora ou pra quem quer trocar uma moto mas principalmente quem quer acessar a motocicleta né e eu bati um papo com eles e eles me disseram exatamente isso é porque esses canais eles não eles não puxam tanto eles não chamam tanto a publicidade exatamente pelo conteúdo barco fraco raso então galera o que eu quero aqui nesse canal é mostrar pra vocês que dá pra rodar de moto dá pra ter um monte de tipo de moto eu tenho um monte de tipo de cilindrada de peso do escambal dá pra você rodar seguro dá pra ter segurança dá pra curtir a moto dá pra viajar dá pra sair com a esposa com os filhos dá pra fazer tudo mas com consciência com cuidado com cautela pensando no outro e não dirigindo loucamente porque esse troço aqui é perigoso é um troço perigoso pra caramba isso aqui mata isso aqui é uma ferramenta da morte se você não souber operar uma máquina dessa ainda mais uma máquina desse tamanho que pesa 250 quilos você vai morrer mesmo que você tenha uma moto que pesa 120, 130 quilos ou 150 você vai morrer cara então você tem que ter consciência você tem que rodar devagar você tem que saber que isso aqui é uma máquina pode ser uma máquina da felicidade que traga muito prazer como pode ser uma máquina que traga a morte e a dor então eu acho que minha função aqui é essa eu já me descobri aqui nesse nessa plataforma ô querido obrigado viu valeu obrigado então eu já me descobri aqui nessa plataforma já achei meu lugar já sei os meus objetivos aqui na plataforma eu já vou fazer dois anos aqui no no youtube agora em fevereiro eu faço dois anos e claro a gente quando começa a gente pensa numa coisa a gente pensa em fazer eu queria falar de moto antiga eu queria falar de motos clássicas eu queria falar de moto véia mas vocês viram né acabei descambando mais pro que eu gosto de fazer mesmo que é de falar é pra falar pra quem pra quem gosta de moto independente mas também falar pra quem tá querendo entrar agora no motociclismo e eu me sinto muito responsável por cada um que eu consigo vender uma moto ou o conceito de motociclismo eu me sinto muito responsável por cada um de vocês vamos lá tem o meu querido Sandro Bittencourt um beijo Sandro que eu lembro muito bem do e-mail dele daquela história toda da moto que ele queria comprar mas estava preocupado imagina cara a responsabilidade que eu tive né pra poder gravar outros que são mais jovens do que o Sandro que eu me recordo agora o nome só o Sandro mas que tem uma molecada aí de 18, 19 anos que assiste meu vídeo teve um moleque lá de 19 anos falou pô Tio Chico antes eu era apressado eu queria tudo rápido eu queria rodar de moto rápido mas vi que você roda de motão e tá de boa então galera a minha responsabilidade é muito grande aqui eu sei da minha responsabilidade sei que a comunidade daqui quando eu falo é a família sepúlveda todos vocês que me acompanham e tem muita gente que é assíduo do canal que eu sei de cada um que é assíduo e que participa do debate e que participa ajudando os nossos irmãos sempre quando eles têm dúvida principalmente os novatos eu fico muito feliz e aí eu digo pra vocês quando eu não puder responder não fiquem acanhados de dizer olha eu vou tentar responder pelo Tio Chico não você tem direito e você faz parte disso então responda por mim responda por você também porque essa é a ideia da comunidade é a ideia da gente compartilhar informação então se a gente tem um colega que não sabe uma informação e se você sabe coloque responde vai lá responda se você tem alguma informação manda o vídeo pra cá eu vou publicar no desafio do inscrito então eu tô abrindo esse canal e poucas pessoas me mandam o desafio do inscrito não é muita gente que me manda então eu sou um dos poucos youtubers que eu não vou parar de fazer isso eu posso ter um milhão de inscritos daqui a cinco anos inshallah mas não vou parar de divulgar a comunidade de divulgar os colegas então eu vou continuar divulgando quem me mandar vídeo eu vou continuar publicando aqui como desafio do inscrito eu posso ter um milhão de inscritos mas eu não vou deixar de fazer isso porque é a participação de vocês eu devo tudo que eu tenho aqui no canal graças a essa participação de vocês e aí esse é um vídeo que eu quero falar muito disso conscientização acho que cada um de vocês tem um papel de conscientizar os outros colegas eu sou uma ferramenta um meio mas aí quando a gente chega na parte dos comentários das discussões vocês tem uma participação é essencial para poder ajudar esses motociclistas novatos ou um debate que a galera fale alguma coisa que vai contra a ideia e o conceito de slow ride de rodar devagar rodar tranquilo então eu acho que cada um de vocês tem que ter essa responsabilidade junto comigo para a gente poder trazer mais gente para o motociclismo fazer com que as pessoas comprem motos mas rodem devagar rodem com calma que elas possam ir para o trabalho e voltar para casa todos os dias e que tenham medo dessa ferramenta aqui porque o medo salva o medo protege mas que esse medo ele não se transforme no impedimento para a gente poder rodar de moto vocês entendem? eu sempre digo isso então esse vídeo eu também quero conclamar a todos a cada um de vocês que seja um disseminador do bom motociclismo que seja um evangelizador né que seja um multiplicador do bom motociclismo que seja um roda-presa mas não aquele roda-presa que atrapalha o trânsito né vamos ser roda-presa mas se a gente está vendo que o colega está atrás a gente abre o espaço deixa ele passar e continua na nossa né mas eu gostei muito quando eu vejo eu gosto muito quando eu vejo vocês escrevendo nos comentários hashtag sou roda-presa então hashtag roda-presa sou roda-presa acho massa e cada vez mais eu quero levantar essa bandeira do roda-presa e do bom motociclismo galera essa eu já me encontrei tá o que cabe agora é eu disseminar cada vez mais aumentar isso aqui crescer e transformar isso aqui num exemplo que todo mundo pensa assim pô tem um cara que tem umas motos de alta cilindrada o cara tem um monte de moto e o cara roda devagar o cara fala um monte de coisa é legal assiste lá o canal o cara é tio Chico e vocês fazem parte disso tá eu acho que eu acabei não sei se eu me desvirtuei um pouco do tema mas é porque é um tema chato pra caramba a gente falar de morte de moto moto é perigosa mas é isso esse é um vídeo chato mesmo mas é um vídeo que eu quero falar com cada um de vocês pra me ajudar tá me ajudem tá eu sei que muita gente não vai curtir isso não vai dar muita bola mas você que tá comigo todo dia que assiste que que lê que comenta que sabe que participa faça faça parte dessa dessa onda aí vamos vamos disseminar se você tem um colega um primo um parente que quer comprar uma moto seja aquele cara que vai dizer assim olha vá fundo é barato moto moto é um veículo barato moto é um veículo divertido moto é um veículo acessível é perigoso mas roda devagar assiste esse cara aqui esse cara aí ele roda devagar o cara roda 60 por hora numa moto de 1200 de 650 cilindradas tá bom galera então meu beijo pra vocês meu carinho peço desculpas pelo assunto chato e talvez por ter desvirtuado um pouco do assunto falando de outras coisas mas é isso tá beijo adoro vocês deixa aí o comentário o que vocês acham deixem um relato de vocês escrevam o que vocês quiserem tá não importa o tamanho do texto se é textão ou não eu não me importo com isso tá deixa aí o relato de vocês fala o que vocês quiserem beijo o que vocês quiserem Tchau. 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 Tchau.